Opa, aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem, mas é a vez que eu ia te perguntar Dessa vez aqui mais um videozinho, mais pro nosso querido Spy X Family, nessa coisa serizinha, né cara? Sim, cara, vamos lá E ainda a gente, cara, pedi pra deixar aquele likezão Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal Ativar o sininho, que é muito importante Também quero te tornar um membro aqui do canal, né cara? Com certeza, mano, quem puder aí se tornar um membro Vai tá ajudando a manter a gente de pé Vai tá tendo acesso aí a mais de 610 exclusivos Todo o conteúdo do canal de forma antecipada Então vale muito, muito a pena, tá bom? Pra todos os membros do canal, muito obrigado pela força Ficar aqui o agradecimento mais que especial e pro mais brabo O Gabriel, valeu Gabriel pela força enorme, ajuda demais Muito obrigado de coração E bora lá, né cara? Exato, por exemplo, foi muito, muito obrigado Muito essa foi incrível Que são pra gente mesmo de verdade Se vocês não estarem aqui Então fica esse agradecimento E cara Como você bem disse Sem múltiplas delongas Bora lá? Vamos Ainda que a chinesa então, let's go Tá, vamos lá Um Dois Três Vai Um Dois Dois Três Três Isso é elegante É O tio professor praticou Ah, acho que o irmão da Iora vai voltar então Vamos aqui Vamos aqui Isso é porque é estudão, hein? Quanto que ela tirou? Eu não vi. Treze. Pô, três de cem? Então. Pô, três de cem? 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 Pô, três de cem?